Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês aí uma apresentação de uma peça que eu já gravei a videoaula para vocês, tá? É uma peça bem conhecida aí na plataforma, bem rápido, fácil de ser feita, né, de ser confeccionada. Eu fiz aí na minha versão e se você quiser produzir também aí através do meu passo a passo, eu vou estar linkado aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo, tá bom? Só você clicar e você vai cair diretamente lá no canal Poliarte Crochê Passo a Passo, onde a gente tem as nossas videoaulas. E confeccionar comigo essa linda peça utilizando o que, gente? O que a gente mais gosta de trabalhar, né? As sobrinhas de fio. Tem as meninas que não gostam de trabalhar com sobras de fio, mas eu particularmente amo. Então, se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua inscrição, pela sua presença, pela sua fidelidade para comigo. E se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? Se inscreve aí se gostar, deixa seu like, compartilha o vídeo para estar ajudando aqui o canal. E bora lá para o vídeo, né? O que eu vou estar utilizando, o que eu utilizei na realidade. Primeiro, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui as cinco cores utilizadas, tá? Eu trabalhei com o barbante ponta firme, parceiraça aqui do canal. Use e recomendo para vocês há bastante tempo, né? Você compra diretamente da fábrica aí. Eles trabalham com fio de ordem 6 e ordem 8. A partir de 10 quilos, você entrega aí na comandidade do celular, tá bom? E você já consegue estar adquirindo, não precisa ter CNPJ, apenas com CPF normal, parcela no cartão para vocês. Enfim, entre em contato com a fábrica aí para fazer o orçamento, para saber o valor do frete aí para a sua cidade e região. Trabalhei com o barbante branco número 6. Esse aqui é o goiaba, tá? O goiaba não, meninas, perdão. O salmão número 6. Esse aqui é um verde maravilhoso, gente. É o verde limão, né? O verde neon, o verde limão, tá? Já acabando, ó. Já produzi, gente. Mas pensa que foi um quilo de barbante que me rendeu. Fiz um kit passadeira, kit suplá. Fiz um tapetinho com sobras e fiz essa peça e ainda tô com essa peça aqui, ó. Claro que é agregando outras cores, né? Esse aqui é o azul celeste, eu acho. Turquesa ou celeste. E o fio vermelho, tá? Também utilizei aqui, meninas, a minha etiqueta adquirida na UOL Design. Vai estar na descrição aí o contato, tá? Vocês pedindo através da Poli. Diga que viu através da Poli pra você ter um mega desconto aí na sua compra, tá? O modelo que eu utilizei é esse modelo aqui redondinho. Ele tem nas cores azul, rosa, prata e dourada. E em cada suplazinho, em cada americano, eu utilizei uma cor, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aí qual foi a minha produção. Olha só que lindo! Posicionei aqui só pra vocês verem. Quem tá me acompanhando aí no quadro, né? Hashtag Diário de uma Crocheteira. Tá saindo vídeo todos os dias a partir das sete e meia da noite. Vocês viram aí, eu deixei uma dica maravilhosa de como vocês tirarem foto, né? Do seu americano, do seu suplaz. Caso você não tenha uma mesa, assim como eu não tenho aqui em casa. E você deseja fazer as suas divulgações. Se você ainda não assistiu esse vídeo, gente, corre aqui no canal. Tá saindo todos os dias de segunda a sexta-feira à noite aí. Diário de uma Crocheteira. Onde eu mostro o meu dia a dia e o que eu consigo produzir naquele dia, tá bom? Então, olha só que lindo que fica. Eu coloquei aqui um prato transparente, ó. Pra poder tirar foto. Eu acredito que o transparente, ele fica melhor. Porque aí, a cliente na foto vai ter a visão do fundo do seu suplaz, do seu americano, tá? Como eu falei pra vocês, é super fácil e rápido de ser feito. É um modelo que já tem na plataforma aí há bastante tempo. Mas eu recebi uma encomenda. E por falar na encomenda, tá? No próximo vídeo vocês verão qual foi essa encomenda, né? Direitinho. Qual foi o valor que eu cobrei. Vai estar tudo no vlog da encomenda. E aí, primeiro eu fiz a encomenda. Depois, eu fiz a videoaula. E aí, eu resolvi fazer um de cada cor. Pra ter aqui como opção, né? Pra vender a unidade. Pra postar as fotos pra divulgação. E quem sabe, né? Tiver interesse, alguém tiver interesse em uma cor específica, em mais quantidades. Eu venho e faço porque é um modelo novo. Pra mim aqui, né? Eu sempre trabalhei com suplaz e americanos redondo. É a primeira vez que eu faço assim, retangular. E eu quero fazer pro Natal. Quero ter a pronta entrega, né? Com detalhezinho aí em dourado. Vai ficar super lindo em destaque, né? A gente pode estar utilizando o fio de polipropileno, a linha Encanto. Deixa eu até mostrar aqui alguns fios aqui, ó. Que eu tenho. Eu já mostrei no vlog aí, mas eu vou mostrar que tá aqui sobre a mesa. Aí vai ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês, ó. Dependendo da cor que você estiver fazendo, você pode estar utilizando esse fio Encanto aqui, ó. Nos tons natalinos. Aí tem esse aqui na cor amêndoa. Mas tem ele dourado, prateado. E tem esse fio aqui que é um preço mais acessível. Você encontra esses fios lá no Sergueiras Armarinhos, tá? Então, bora lá. Deixa eu tirar aqui pra me mostrar pra vocês. Gente, os mesmos americanos ficaram medindo, se eu não estou enganada, 42 centímetros. Deixa eu ver aqui. Olha. Esse aqui ficou 44. 44 centímetros por 34. Lá no passo a passo eu explico certinho se você quiser aumentar ou diminuir a sua peça, tá? Nesse aqui, Salmão, ó. Eu utilizei a etiqueta acrílica no tom rosa. Olha que linda que ficou. Deixa eu ver se a minha balança funciona aqui. Que eu vou pesar individualmente e depois eu peso todos juntos. 173 gramas ficou o Salmão. Olha esse aqui nesse tom de azul maravilhoso, gente. Ficou muito lindo, né? Eu sou suspeita pra falar do azul. E essa etiqueta aqui em azul espelhado também. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha, você pode fazer esse kit bem colorido do jeito que eu fiz aqui, meninas. E colocar à venda, montar tipo uma mesa bem linda assim. Cada um de uma cor também. Dá como opção para os seus clientes. Dessa forma você aproveita todas as suas sobrinhas. Esse ficou pesando 185 gramas. Então, o peso vai oscilando, né? Olha esse verde, gente. Que lindo que ficou o verde. A videoaula, eu gravei esse branco aqui que tá aqui pra vocês. Olha o verde, ficou 168 gramas. Olha o branco. Que lindo. A medida sempre é bem parecida, tá, meninas? De 42 a 44 por 34 centímetro. 174 gramas ficou o branco. Olha o vermelho, gente. Pensa esse vermelho com um detalhezinho em dourado aqui, ó. Show de bola. Esse vermelho aqui eu já tenho um destino pra ele. Vocês vão ver ele novamente aí no próximo vlog. 174. Eu acredito que... 175. Eu acredito que eu vou fazer outro desse pra repor aqui esse kit. Porque esse kit, eu quero ele colorido, tá? Eu vou até fazer... Escolher mais uma sobrinha aqui pra me fazer ele com 6 unidades. Deixa eu pesar aqui tudo junto. Olha. Olha. Olha, meninas. 5 unidades do americano. 873 gramas, tá? Se você for produzir ele aí em cor única, digamos que com 1 quilo você consegue produzir um kit de 6 unidades, tá? Olha que coisa mais linda e econômica. 25 reais será o valor unitário dele. Caso a minha cliente decide levar uma pecinha apenas, tá? E comprando o kit de 6 unidades, eu consigo fazer a 20 reais, tá certo? Esse vai ser o meu valor de venda aqui. Meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa peça. Como eu falei pra vocês, tá? O passo a passo já está disponível. Já gravei a videoaula. Só você separar aí as suas sobrinhas de fios e fazer a sua produção maravilhosa. Olha que lindo que fica, gente. Ele é assim, ó. Todo colorido. Eu tô simplesmente apaixonada. E eu já garanto pra vocês, é fácil, rápido e super econômico. Dá pra você utilizar aí todas as suas sobrinhas e lucrar com elas, tá? Fazer uma novidade aí no seu portfólio de pronta entrega também, né? Então, beijos. Fiquem aí todos com Deus. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.